Então, para esse vídeo aqui, nós vamos fazer a introdução sobre os diagramas de esforços internos solicitantes. Então, aqui eu coloquei os três esforços que nós vamos trabalhar em resistência dos materiais e nós vamos entender e compreender como é que eles funcionam para poder construir os diagramas. Que é a principal característica que nós vamos precisar trabalhar, né? Então, observa o seguinte. Aqui nós temos a força normal, que seria o primeiro esforço interno que nós vamos trabalhar. É esse cara aqui. Então, observa que eu dividi o elemento em duas partes. Eu peguei uma parte aqui à esquerda, uma parte à direita. É como se eu tivesse cortado o elemento e puder analisar o que está acontecendo dentro dele. Então, observa que eu coloquei aqui duas setas apontando para fora do elemento. Isso aqui são as forças que estão atuando nessa seção. Então, é uma força que está atuando para fora dele, é uma força que está saindo do elemento. Então, toda força que estiver saindo do elemento, ela é uma força de tração. Toda força que estiver entrando no elemento, é uma força de compressão. Por isso que eu coloco ali os sinais. Na força de tração, eu coloquei positivo. Na força de compressão, eu coloquei negativo. E para lembrar, quando for construir os diagramas, aqui, força saindo é positiva, força entrando é negativa. Isso tratando de força normal. A outra força que nós vamos precisar estudar é a força cortante. Percebe que a força cortante vai ser sempre paralela à seção que eu acabei de cortar. E ela é perpendicular à força normal. Então, força cortante, ela tem... Observa que aqui eu cortei o elemento também. Uma está apontando para baixo desse lado, outra está apontando para cima. Significa dizer que o elemento também tem equilíbrio. E qual é a ideia da força cortante? O elemento que eu estou tomando aqui é o elemento do lado esquerdo. E essa força está aplicada nesse sentido. Então, observa que a tendência dessa força é provocar um giro no sentido horário. A mesma coisa é desse caso aqui. Uma força aplicada nesse sentido também, ela tende a provocar um giro no sentido horário. Força cortante que tende a girar no horário, ela é positiva. Então, toda força cortante que girar no sentido horário vai ser positiva. Essa daqui já é o contrário. Essa aqui tem a tendência de girar no anti-horário. Mesma coisa aqui, a tendência é de girar no anti-horário. Toda força cortante que girar no sentido anti-horário, ela é negativa. Então, a ideia para a força cortante, em termos de sinal, está em função do sentido de giro. Se ela gira o elemento no sentido horário ou se ela gira o elemento no sentido anti-horário. E aqui, o outro esforço, que é o esforço de momento fletor, ele é provocado por força cortante. Então, quando você aplica uma força cortante, ela tem uma distância, ela pode provocar o quê? Ela pode provocar um giro. Então, observa que aqui, a ideia de momento fletor não se trata de sinais. Se trata de onde ela está tracionando, né? Onde ocorre a atração quando aplicar o esforço no elemento. Então, aqui, ela está girando nesse sentido. Aqui, ela está girando nesse sentido. Se eu analisar esses dois casos, olha o que acontece. Eu posso pegar o exemplo do punho aqui, ó. Então, o giro aqui está provocando o quê? Está provocando uma atração na parte superior do meu punho. Enquanto que, se eu fizer o contrário, ó, a atração fica na parte inferior do punho. Então, aqui, eu coloquei como sendo tração na parte de cima. Então, tração na parte de cima e a atração na parte de baixo. Então, seria outro tipo de tração para o momento fletor. Então, com isso, é o resumo básico que nós temos para poder começar a fazer a análise das vigas para a construção dos diagramas. Então, é extremamente importante lembrar e ter essa colinha aqui em mãos, tá? Para poder fazer a construção do diagrama. Uma vez que nós não vamos trabalhar com funções para poder construir o diagrama. Nós vamos trabalhar apenas com essa convenção que acabamos de montar aqui, ó. Para poder facilitar quando for fazer a construção do diagrama. E, com isso, vai facilitar, como eu já disse, a construção do diagrama. Partindo para um passo onde vai ficar mais fácil, nós podemos fazer alguma análise com relação à parte de esforços.